Oi galerinha, tudo joinha? Vocês sabiam que os elementos da natureza podem produzir arte com cor e cheiro? Eu vou mostrar para vocês como elementos que tem aí na cozinha da sua casa podem se tornar, além de serem ótimos para a saúde, lindas obras de arte. A erva mate, também chamada de mate ou congonha, é uma árvore originada da região subtropical da América do Sul. É consumida como chamate quente ou gelado, chimarrão ou tereré no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia e no Chile. Possui vários minerais e vitaminas, por esse motivo é muito boa para a saúde e possui também propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Usado por centenas de anos pelos povos asiáticos, o açafrão da terra é conhecido também como cúrcuma, açafrão da índia e gengibre amarelo é uma raiz seca que quando moída se transforma em uma especiaria de cor bem forte rica em propriedades anti-inflamatórias e bactericidas. Tem um cheirinho delicioso. E nós vamos utilizar esses dois ingredientes para fazer a nossa obra de arte. Nós vamos pintar um lindo girassol usando chá mate e açafrão da terra. Vamos lá? Abra a postila na página 51, escreva o nome e vamos começar nossa arte. Você vai usar o chá no miolo e o açafrão nas pétalas. Espalhe a cola no miolo e vá jogando o chá sobre o miolo até que ele fique totalmente coberto. Cubra bem. Espere secar e depois de seco tire o excesso. Em seguida, você vai espalhar a cola por todas as pétalas e vai ir jogando o pozinho de açafrão sobre a cola. Espalhe bastante. Aproveite para sentir o cheiro e a textura do açafrão. Se você espalhar com o dedinho, você vai ver que solta uma cor amarela muito vibrante. Para deixar o nosso girassol bem bonito, você vai colocar bastante açafrão. Depois que terminar, você precisa deixar secar para que não fique caindo o pozinho. Depois que estiver bem sequinho, você vai também retirar o excesso. Se você tiver tinta na sua casa, pinte as folhas com tinta. Senão, pode usar lápis de cor, de cero, o que você tiver. E ao final, nossa linda obra ficará assim. Espero que tenham se divertido bastante. Se você não tiver o açafrão e o chá na sua casa, não se preocupe. Pinte com os ingredientes que você tiver aí, ok? Um beijão grande e até a próxima. Tchau, tchau!